Drone ligado Merda isso aqui E ae seus Joe Eu sou o Diego e sejam bem vindos A mais um vídeo E gurizada no vídeo de hoje aqui no canal Vou fazer o que? Vou pegar o meu drone e vou Tentar erguer um carrinho De controle remoto Eu não sei gurizada se isso é possível Fazer, vamos tentar Mas tá ventando um pouquinho gurizada Pra quem quer dos vídeos aí já sabe Desse local aqui que eu gravo vídeo aqui, olha que legal Da hora né Então gurizada vamos fazer esse teste Eu não sei certamente Se vai erguer esse carrinho Ele pesa em média umas 250 gramas mais ou menos E vamos tentar gurizada, mas antes Eu peço pra vocês que não é inscrito No canal ainda, já se inscreve Deixa seu like, porque se inscrevendo No canal e deixando like você não perde Nenhum vídeo desse aqui no canal Vamos colocar gurizada a bateria Nesse drone, eu vou conectar ele Praticamente no celular e vamos Tentar erguer esse carrinho Já tem vídeo aí no canal que nós fez um teste Dele aqui ó, naquela areia ali Olha que legal, hum, vocês acham? Já assiste aí o card que tá aparecendo pra vocês Deixa muito like nesse vídeo Olha que legal os pneus dele Ah da hora hein, e ele não é muito Pesado não, tipo eu vou tirar a bateria Que tá nele né, entendeu? Vou amarrar uma cordinha aqui no drone E vamos tentar gurizada, tentar erguer Esse carrinho com esse drone da Telo Eu não sei, tipo, é perigoso até eu Queimar os motores do meu drone né São quatro motores Tenho medo de queimar Mas tá um pouquinho ventando Mas vamos tentar fazer essa Artimanha aqui no canal de erguer Esse carrinho com o drone Então bem gurizada, se vocês quiserem mais vídeo Desse carrinho, vai deixando o like Que nós vamos ver se nós entra com esse carrinho Dentro do esgoto O que vocês acham de nós entrar dentro do esgoto Que esse carrinho, é bacana não é? Então vai que nós encontra, sei lá Um rato lá dentro do esgoto É, deve ser tipo, eu tô pensando ainda gurizada Deu entrar no esgoto da cidade Ou naquele esgoto que eu entrei com a Pop Há muito tempo atrás Tá até aparecendo o card do vídeo aí Se vocês quiserem assistir Mas sem enrolação gurizada Vamos tentar pegar esse carrinho E colocar ele numa posição Eu ia fazer esse vídeo na terra Na areia, mas eu fiquei com medo De tipo, encher meu drone de terra Alguma coisa Eu vou fazendo esse espaço aqui mesmo Pronto gurizada, já tirei a bateria do carrinho Tá tudo no jeito Agora é só conectar o drone no celular E vamos ver o que vai virar, mano Vou ligar o drone aqui Para que não estraga meu drone, né? Drone ligado Vai dar merda isso aqui, hein? Tomara que não Eu não sei gurizada Se vai Erguer Mas para mim acho que não ergue não Vamos tentar Passar o aplicativo Olha lá, já tá ligado Mano, eu não tenho o que ventar Essas coisas, né? Ahahahah Hã? Aí gurizada Vamos tentar Vamos ver se vai Eu, para mim, acho que vai Vai dar merda isso aí, velho Fico no medo da porra Estragar meu drone, mano Eu acho que não pega na hélice Vai dar merda Ou não, né? Fica da que aqui é o asfalto, né? Não ergue, mano Vai lá, gurizada Vai dar merda Caralho, viado Aí gurizada Será que é ergue? Não ergue, mano Não ergue, não vai Não ergue, não vai Não ergue não, dirigado Cara, eu não tenho o que ventar, mano Olha que massa Tomara que não caia meu drone Mas nós fez o desafio, gurizada Tipo, tentamos, né? Aí não ergue, mano Olha lá Nem sai do chão Mas mexe o carrinho, velho Aí, ó Bonito Caiu o drone Nem sei se quebrou essa porra Nossa senhora Quebrou não Vamos tentar mais uma vez Viu o cara É um colega meu, gurizada Que tá aqui Ele não quer aparecer Você não quer aparecer no vídeo, né? Só mandou um salvinho Eu vi um cara tentando erguer uma garrafa de dois litros, mano Ergueu De água Com aqueles drones maiores Que pautam Quatro lá Aquele lá Aí o cara colocou, gurizada Meio litro de água E ergueu a garrafa Já era Gurizada Esgotou a bateria do celular Do celular não Do drone Olha lá Já era, mano Acabou a bateria do drone Mas nós tentou, mano Você é louco, tio Não vai decolar Acabou com a bateria Ô, zerou a bateria do bagulho, mano Nós tentamos, gurizada Vocês viram que mexe o carrinho Mas nem Não ergue, não Não é possível Deixa no comentário aí, gurizada Qual que é o objeto Que vocês querem que eu tento erguer Com esse drone Tipo, objeto pequeno, né? Que eu tento erguer com Logo um carrinho de controle remoto, velho Tô louco mesmo Olha, gurizada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Até caiu o meu drone Mas não quebrou Só esgotou a bateria, só Mas se vocês gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa seu like Por quê? Se inscrevendo no canal Deixando o like Você não perde nenhum vídeo desse Aqui no canal Rua, gurizada Caramba, eu tenho que pensar, mano Olha que massa